Estudo do Evangelho de Jesus, 1ª Carta de João, capítulo 5 de 1ª de João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. A partir do momento que a gente ama a Deus e que acreditamos que Deus enviou Jesus, o Cristo, para nos mostrar o caminho da conduta reta, o caminho que nos leva ao aperfeiçoamento íntimo, o caminho que vai nos levar ao Pai, aí então nós já estamos mostrando que já somos propícios a sermos chamados de filhos de Deus. Porque ser chamado filho de Deus, filho de Deus todos nós somos, mas ser chamado filho de Deus, ter esse direito é aquele que faz todo o bem possível na mais alta acepção da palavra. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Amar uns aos outros É mostrar que nós poderemos ser reconhecidos como filhos de Deus, reconhecidos pelos nossos protetores, pelos nossos superiores e até pelos nossos inimigos. Então precisamos entender que temos que amar uns aos outros. E assim estamos amando a Deus e guardando os seus ensinamentos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, guardamos os seus ensinamentos, tomamos atitudes e ações compatíveis e condizentes com a vontade do Pai, com os ensinamentos do Pai. Por isso é tão importante começarmos a trabalhar intimamente em nós, os ensinamentos sagrados, os ensinamentos do amor e da paz. Mas guardar os mandamentos de Deus é também amar a Deus. E amar a Deus, lógico, é guardar os mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Deus tem uma grande caridade para conosco. Que a gente, por que ele guarda os mandamentos deles, os mandamentos deles são leves, são suaves, são bons para todos nós. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para nós começarmos a entender e compreender e sentirmos-nos como filhos de Deus, nós temos que desenvolver a fé. E desenvolvendo a fé, nós temos a vitória sobre o mundo. A vitória sobre as coisas do mundo. Porque tendo fé, nós temos força para guardar os mandamentos. João vai amarrando as coisas para a gente entender que está tudo interligado. Quem é que vence o mundo senão aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus? Para que a gente vença as tentações do mundo, nós temos que entender que Jesus, sendo o Filho de Deus, veio vivenciar os ensinamentos e nos mostrar como se vivencia os ensinamentos divinos. E ampliando esses ensinamentos para que a gente haja com mais amor, com mais respeito uns para com os outros. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Jesus veio ao mundo, nasceu por água e sangue. Todos nós, ao nascermos, temos todas uma situação. Tem a bolsa de água e tem sempre algum tipo de sangramento. E também, ele veio em carne. Passou pelo processo da gestação e reencarnou. Em sangue, reencarnou. Também, logicamente, que toda a Bíblia tem muitos ensinamentos. Tem muitas coisas que podemos tirar daqui. E nós temos que procurar entender aquilo que é a nossa proposta. Pequeno comentário para entendermos o básico para a nossa reforma íntima, para caminharmos nos aperfeiçoando e nos melhorando. Por que três são os que testificam no céu? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Deus tem o Verbo que cria a vida. E o Sopro que faz com que a vida se mova e encaminhe. Então, tudo está em Deus e tudo é de Deus. Precisamos compreender isso. Então, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esse Sopro Divino que deve habitar em nós. E quando eles falam que recebeu o Espírito Santo, significa que você recebe um magnetismo especial do alto para que você tenha energia para curar, energia para entender o Evangelho, e energia para praticar o Evangelho com mais segurança. Portanto, em Atos dos Apóstolos, eles falam muito, e foi oferecido a ele o Espírito Santo, essa pessoa recebeu o Espírito Santo. A partir dali, essa pessoa tinha o dom da cura. Então, esse Espírito Santo não é um espírito. É uma cargazinha magnética de grande pureza a mais que dava a essas pessoas que eram credenciadas por Espíritos que profetizavam dizendo que eles poderiam receber. Aí, eles passavam, então, a curar e a divulgar o Evangelho. E três são os que testificam na Terra, o Espírito e a água e o sangue. Esses três concordam no... O Espírito, a essência da vida, as mensagens espirituais que vêm, a água que traz todos nós para renascer, e o sangue, que é quem está reencarnado, está na carne. Então, para que a gente tenha como viver aqui na Terra, nós temos que ter um Espírito, passar pelo processo da gestação, e estarmos em carne e osso, que é o sangue. Então, quando a gente vem reencarnar, quando a gente vem para a vida aqui na Terra, nós temos que compreender isso. E quando já estamos encarnados, nós temos que compreender que temos um Espírito, a água do renascimento, e mais o sangue que nos conduz à vida, que nos mantém à vida. É importante compreendermos esse aspecto. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este. Quem disse, seu filho, testificou. A partir do momento que a gente recebe o testemunho de algumas pessoas, para provar a verdade, para que está mostrando a verdade, é uma situação. E aí, o testemunho de Deus é maior que ele deu o filho dele para mostrar o caminho da salvação. Quem crê no filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus e seu filho deu. E aqui, ele vai mostrar isso aqui, bem característico, que é uma fala não direcionada diretamente ao judeu, mas principalmente para os judeus, que faziam muita questão de tentar prejudicar o cristianismo nascente. Em muitas situações, eles incentivaram os romanos para perseguir os cristãos. Alguns deles, é claro, não foram todos, mas bastava que alguns incentivassem para dar asa ao mal que já estava pronto para nascer. Então, ele coloca, quem crer no filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. A partir do momento que você crê em Jesus como filho de Deus, você já tem um testemunho em si que você é de Deus, que você segue a Deus. Mas, a partir do momento que você não está crendo dessa forma, você não tem o testemunho em si que deveria ter. Quem em Deus não crer, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu filho deu. A partir do momento que se você não crer em Deus, ou que você não crer no testemunho que Jesus deu como sendo filho de Deus, você não está crendo em Deus. Então, ele deixou bem amarrado uma coisa com a outra, que você tem que acreditar que Jesus é o filho de Deus e assim você está acreditando em Deus. Se você não acreditar no outro também, você não está acreditando. E aí, se é bem mentiroso, você está dando um falso testemunho da sua fé. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu filho. A vida eterna? O que é essa vida eterna? A partir do momento que Jesus vem ao mundo e ele, então, desmaterializa-se o corpo e continua a vida, ele dá o testemunho de que a vida é eterna para nós. Nós continuaremos vivendo. O corpo físico morre, mas o corpo espiritual continua vivo, o corpo espiritual continua a sua caminhada. quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Se nós não acreditamos em Jesus, se nós não procuramos vivenciar Jesus, nós não teremos essa vida no plano espiritual. Ficaremos como mortos. E o que é estar morto no mundo espiritual? É estar preso a preconceitos e a conceitos que diferem do caminho que conduz a Deus. Quem já leu o livro O Abismo, vê que aqueles espíritos que ficam lá nas regiões infernais, nas regiões de sofrimento, são espíritos que precisam despertar, que precisam de uma luz maior, mas eles se negam e eles se sentem enriquecidos de não respeitar a Deus e não seguir a Deus. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que criais no nome do Filho de Deus. todo o alerta que João está trazendo aqui para nós é para que a gente tenha fé, que a gente crê, para a gente acreditar no nome do Filho de Deus em Jesus Cristo. No nome do Filho de Deus em Jesus Cristo. A hora que acreditamos nesse conjunto de fatos, nós estamos mantendo a nossa alma em sintonia com o mais alto. É esta a confiança que temos nele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Não é simplesmente pedir. e se sabermos que nos ouve em tudo o que pedimos, e se sabermos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Deus nos ouve. Em tudo que pedimos, vamos alcançar porque pedimos a ele com fé, com amor, mas tem uma condição importante. Segundo a vontade de Deus. se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esses não digo que ore. Então, aqueles que segundo o código de leis que eles tinham na época eram um crime punido com a morte, não deveria se orar. Agora, todos os outros que cometeram qualquer pecado que não era punido com a morte, poderia se orar por eles que Deus ia ouvir e ia perdoar os pecados daquela pessoa e ia livrar a pessoa daquela situação. Então, é importante essa colocação que ele faz. Vamos orar? Por que nós estamos orando? Como estamos orando? O que fez essa pessoa para a gente receber, para a gente fazer nossas orações por eles? Isso não é um crime de morte? Devemos e podemos fazer naturalmente. toda iniquidade é pecado e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. aí vem as colocações aparentemente radicais, mas ele está mostrando para nós o seguinte, quando nós somos nascidos de Deus, ou seja, como nós já viemos a essa vida já preparado, já em boa sintonia, já com o caminho fortalecido para o Senhor, então nós não vamos pecar, não vamos cometer erro, porque nós estaremos agindo e construindo o nosso mundo íntimo de uma forma mais condigna com aquilo que acreditamos, com aquilo que esperamos, com aquilo que temos que fazer. Caso contrário, teremos que reparar, teremos que agir, teremos que tomar posturas que nos conduzem e que nos direcionam para o Pai. Portanto, o mundo, a grande maioria das pessoas do mundo não estão buscando essa sintonia com Deus e nós que já estamos estudando o Evangelho, já estamos lutando conosco mesmo para nos fazermos melhores. Por isso que ele fala que o mundo está no maligno, o mundo não está despertando para Jesus e muitas pessoas estão lendo o Evangelho, falando o Evangelho, mas fazendo uma série de maldade contra os outros, tomando uma série de ações que vinham prejudicar o outro. É necessário, então, trabalharmos para edificar e para construir as forças do bem em nós. e a partir do momento que nós somos fortalecidos para o bem, o maligno não nos toca. Portanto, tem médiums que aparentemente estão indo pelo caminho errado, mas eles têm proteção, têm protetoras que os deixam isentos de certos males. E alguns passam por certas situações para dar o testemunho de fé, de coragem. E aqueles que infligiram o sofrimento neles arcarão com as consequências de seus atos, porque as provas sempre estão bem claras de quem quer seguir a Deus e quem não seguir a Deus. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. A partir do momento que a gente entende a questão de Jesus sendo o Filho de Deus, Jesus veio ao mundo para nos ajudar, trouxe um mandamento de amor de perfeição, vivenciou esse amor dessa perfeição, esclareceu pontos obscuros da lei antiga e ampliou a lei antiga, deu mais abrangência para essa lei antiga para que todos nós pudéssemos e podermos entender a importância de sermos melhores, a importância de trabalharmos mais o nosso sentimento e buscarmos alcançar a perfeição. Com isso, seremos melhores, com isso estaremos edificando e fortalecendo-nos nas forças do bem. que Jesus, o Divino Mestre, esteja sempre nos envolvendo e fortalecendo, que tenhamos sempre força de acreditar em Jesus, seguir seus ensinamentos, seguir as suas bênçãos de amor. Rogamos a Jesus que nos dê força, nos dê coragem para enfrentarmos as adversidades e que desperte nossos inimigos para Deus, para que todos aqueles que ainda ficam perdidos no caminho, nas lamúrias, nos ataques, nas blasfêmias, despertem para a luz do amor, despertem para o entendimento superior e procurem vivenciar a luz do amor divino em seus corações. Trabalhemos, pois, para que o amor seja sempre presente em nós, para que o amor esteja pulsando em nossos corações e em nossas almas. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre conosco. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal se você ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar a luz, ajude-nos a divulgar o bem.